Lá vai o carro com o seu carreiro Deixando rastro neste solo brasileiro meu Cante uma música, velho cocão Para que todos lembrem sua tradição Minha boiada, deixe seu rastro Puxando forte o velho carro com seu casco Não é preciso usar ferrão Porque perei seu coração Pousa os seus passos no compasso do cocão Vai meu carro velho Vai você e eu Somos mesmo quase iguais Porque tudo mudou eu sei Chora a saudade do que foi Não volta mais Serras e vales meu carro vai Atravessando entre campos Serras e vales meu carro vai Se rebuarda de quartais meu carro Cante pra mim uma canção E seu carreiro tem no peito um coração que dói A noite vai, o dia vem De longe escuta um rangito de cocão além Cantarolando o carreiro se agita Sustentendo o braço grita Viva o nosso sertão Vai meu carro velho Vai você e eu Somos mesmo quase iguais Porque tudo mudou eu sei Porque tudo mudou eu sei Porque tudo mudou eu sei Chora a saudade do que foi Não volta mais Vai meu carro velho Vai você e eu Somos mesmo quase iguais Porque tudo mudou eu sei Chora a saudade do que foi Não volta mais Chora a saudade do que foi Não volta mais